Eu tirei a licenciatura em Estão Hoteleira, na europeia. Na altura eu queria seguir marketing e publicidade e a minha mãe disse, olha, não te vou pagar esse curso porque esse é o curso dos desempregados. E eu disse, olha que fantástico, então qual é o curso que eu vou tirar? E ela disse, olha, Estão Hoteleira, porque não? Estão a criar tantos hotéis, entretanto tu és de pestana, olha, até pode ser que um dia trabalhes lá. E eu disse, olha que maravilha, as pessoas vão achar mesmo que os hotéis são meus, fantástico, então eu vou tirar este curso. Tirei Estão Hoteleira, muito contrariada, não gostava nada daquilo, chumei as cadeiras todas no primeiro semestre, mas depois quando percebi que era 150 euros para pagar, no segundo semestre fiz 11 cadeiras no segundo período, não é, no segundo semestre. E disse, mas nunca mais vou chumar na vida, depois de ver o que pagar, não é? Pronto, as que eu mais gostava eram todas relacionadas com marketing, marketing turístico, marketing hoteleiro, também tivemos marketing publicidade, ética, ou seja, tudo o que envolvia eventos, marketing, eu gostei. E depois segui para o... Estudava ao mesmo tempo que trabalhava e estudava nos hotéis, na recepção, fazia recepção, e depois segui mestrado em marketing digital. E correu bem, correu bem, estive nos hotéis, era do grupo, era grupo Lágrimas, depois fez fusão com outros temas, bem, uma confusão, e depois percebi que na hotelaria eles eram muito atrasados a nível digital, porque para eles, isto em 2012, nem sequer tinham contacto direto com o digital, porque o formato que eles utilizavam era muito à base de, ah, vamos fazer eventos, dar a fazer a comunicação das nossas salas, o digital deles, vamos chamar as pessoas para virem conhecer as nossas salas, para promover isto, vamos enviar os nossos media kits, express kits, por assim dizer, para dar a conhecer as salas, para vender as salas de reuniões, etc. E eu pensei, ai meu Deus, eu não quero fazer nada disto, então, anda e estou a estudar na faculdade, na altura, estou a estudar, fazer campanhas de Google AdWords, fazer campanhas de SEO, fazer campanhas de search, etc, para depois estar a fazer isto, isto, isto não faz, não sense mesmo. Pronto. E então disse, olha, eu vou desistir de viver, está na hotelaria, e vou trabalhar a sério com quem percebe do digital. Eu na altura, eu trabalhava com a Vanessa Martins, giria as plataformas dela, a community, e houve uma vaga na agência dela, na Weekend Fly. E foi assim, o meu primeiro contacto com uma agência, agenciamento de youtubers, figuras públicas, etc. E depois percebi, não, isto é o meu sonho, é o meu dream job, porquê? Porque eu gosto de trabalhar marcas, eu gosto de comunicar às pessoas, portanto, há aqui uma forma de nós contarmos histórias através dos seus produtos com estes endorsers, portanto, é brutal. Só que isto foi muito no início deste paradigma todo do que é dos influenciadores. Isto foi em 2000 e quê? Nem sei, datas. 12, 13, 14, 15, 14, para aí, para aí 2014, 2019, cá, não sei quantas. E depois começou assim, depois comecei a perceber que eu não estava tanto na parte do agenciamento, era o júnior na altura, estava mais focada em acompanhá-las, mas ainda a perceber muito bem como é que isto funcionava, como é que o bem funcionava, porque eu acho que foi para me encontrar, o Weekend Fly surgiu para me encontrar, porque eu achava que tinha aptidões para uma coisa e depois não tinha, achava que era mais focada em estratégia, mas afinal não, acho que era muito perdida nesse sentido, e o Weekend Fly ajudou-me, foi a que abriu umas portas para este meio dos influenciadores, mas foi giro, olha, tivemos projetos muito interessantes, eu acompanhei, não estive na altura, mas acompanhei aquele projeto que era da Inês Mons, que era a Hitbox, foi tipo um fenómeno, portanto, sei lá, foi na ascensão da Maria Vaidosa, da Alice, se a Roche também estava a começar, acho que neste momento agora já são grandes, foi giro, fazer esse acompanhamento, e pronto, e foi isso, basicamente foi isso, depois fui para outra agência, aí depois saí, entretanto, não é, no motor corte, saí para o motor corte, porque, sei lá, há pessoas que estão lá, que há uma coisa que eu aprendo é, tu vais trabalhar sem com pessoas que tu não gostas, e com pessoas que tu não te identificas, não foi o caso da equipa, daí o que eu falei eram excelentes, não tenho nada a apontar, mas às vezes são influencers que não te dizem nada, e entretanto eu pensei, pá, também estou a começar, porque é que eu não vou tentar arriscar aqui outros públicos, e trabalhar com outro tipo de conteúdo, e eu estava muito focada na maternidade, e eu já estava tipo saturada do mercado da maternidade, na altura as mamibloggers, aqui era um hype, em tudo, e disse, pá, chega de mamis, porque vamos mudar aqui o segmento, e vou fazer aqui algo que eu gosto, depois na altura fui trabalhar com o Gouveia, eu tenho uma agência digital, e criou-se um departamento, criou-se um departamento de influenciadores, ano zero, e também foi muito giro, foi um projeto muito giro, e já se trabalhou com as figuras públicas, então já houve aqui outro, já foi outro nível, porque enquanto na Weekend Fly tínhamos uma figura pública grande, que era a Vanessa, aqui já tínhamos mais, já tínhamos mais pessoas, e eu percebi, olha, então, eu gosto de trabalhar com celebridades, eu gosto de trabalhar neste segmento, e depois tive a oportunidade de ir para a Global, que era uma das maiores agências de comunicação, e trabalhar no mercado luxo, e trabalhar com marcas, e ter portfólio, e ter acesso a marcas, que numa agência digital não tens, de influenciador não tens, mas tens uma de comunicação, tens agências PR, que não estão preparadas digitalmente, não estão preparadas digitalmente, ponto, e depois que tu crias novos departamentos, que não consegues dar continuidade, porque existe a tal literacia digital, também por parte de quem gera, porque o modelo é chapa 5, é o mesmo modelo, tu podes ter alguma criatividade, na forma como tu apresentas os teus press days, de quem tu convidas, para comunicar aos teus eventos, ou de um produto em específico, mas o modelo é sempre o mesmo, chegas ao final do ano, em que depois tu fazes a reunião, para definir o ano seguinte, e é sempre igual, esta profissão é muito ingrata, trabalhar com influenciadores, é mesmo muito, muito ingrata, porque as pessoas não têm a noção, e não têm, do trabalho que é, criar uma estratégia, e posicionar, pessoas que não são conhecidos, ou micro influenciadores, que não são conhecidos, e trabalhar com eles, existe um trabalho muito grande, da minha parte, por exemplo, em perceber, imagina, em perceber se faz sentido, comunicar em determinada forma, com que marcas é que gostavam de trabalhar, que públicos é que querem atingir, como é que eles estão, e onde é que querem chegar, ou seja, há uma planificação que tem que ser feita, e enquanto nas outras, enquanto tudo o que eu passei, nós esperamos os resultados, a toda a hora, ou seja, tu não tens resultados imediatos, não é fácil vender, porquê que não é fácil vender? Porque existe muita eletracia digital, por parte de marcas, e também muita falta de noção, de muitos influenciadores, não é só disto. O primeiro desafio foi, explicar às marcas, que eles existiam. O primeiro desafio foi, as marcas perceberem, e eu tenho aqui dois tipos de marcas, eu tenho empresas, depois tenho as marcas, em que investem, que já sempre investiram no digital, e depois eu tenho marcas, que são, que têm maior dificuldade em investir, porque não querem que o seu produto, esteja associado a determinada pessoa, ou, querem só aquela pessoa, não matter what, que números a que tenham, seja bom ou se não seja, seja relevante ou não. Mas, o primeiro desafio foi, Malta, existe um novo conceito, e existe uma nova forma, de comunicar os vossos produtos. Margem de Influência é isto, é uma nova forma de comunicar, em que utilizamos um endorse, a alavancar, o produto, ou a comunicação desse produto. Ok, eles existem, tudo bem, agora, quem? Quem é que nós vamos escolher? Porquê que nós vamos escolher? Ok, eu apresento-lhe o influenciador, depois, eu apresento-lhe o influenciador, e depois, eles dizem, porquê que você escolheu este influenciador? Eu dou-lhe as métricas. Ok, entretanto, tu já tens, plataformas, ferramentas, como é a Hype Auditor, por exemplo, que te dá logo, faz-te uma triagem, em que te faz uma leitura, consoante o teu nome do Instagram, e diz-te, avalia o teu rate, em tudo, engagement, impressões, etc. Coisas que é um bocadinho duvidosa, dado que as impressões, só tu tens, no teu telefone, mas dá-te assim, dá-te assim uma noção de, faixa etária, demografia, etc. Pronto, que é os básicos. Agora, por exemplo, nós temos outras marcas, ou outras ferramentas portuguesas, que estão a tentar, eu dou-lhes os parabéns, boa sorte, estão a tentar, falar do género. Nós temos este produto, e este produto é, a minha ferramenta consegue-vos mostrar, que eu sei que é um influenciador certo, para a sua marca. E eu rio-me, eu rio-me, porque é do género. Uma coisa é, tu tens um portfólio gigante, e tu estás a trabalhar, imagina, com uma small, com uma EDP, na na na, uma semia, uma semarca, isto tudo, e tu precisas de fazer uma ação, e eles não têm tempo, pá, não têm tempo, é muito, é demasiado as pessoas, para aquilo que eles querem comunicar, e escolhem-te, sei lá. Como é muito time consuming, as pessoas, elas, eles preferem fazer outsourcing, e faz sentido, essas ferramentas fazem sentido, porque no fundo eu preciso, 15 mil de giras, para patrocinar a small, para um evento específico, faz sentido. Agora, o marketing de influência é muito mais do que isso, e onde é que eu acho aqui que falha? Essas ferramentas, não têm a parte humana, não têm. Então, efetivamente, tu não conheces a pessoa, tu não conheces os gostos dessa pessoa, tu simplesmente sabes que, ela tem um bom perfil, tem um bom estilo de comunicação, e vai fazer fit, com o teu produto, e com a marca que tu tens. Mas mais nada, mas, no Instagram, é como eu digo, somos todos ricos, não é? No Instagram, somos todos vidas duplas, e somos todos lindos e perfeitos, mas não, meus caros, não sabiam, mas todos nós, amos Facetune. Pronto, entende? E então, o que me deixa assim, um bocadinho preocupada, nesta parte de algumas marcas, é, continuam a investir em pessoas que não fazem sentido, continuam a interessar-se, pelos grandes números que vêm nas plataformas, que nem sempre são reais, ou seja, se a primeira, agora que eles já estão convencidos, que eles existem, agora eles têm que se preocupar em escolher quem realmente é importante, quem realmente faz sentido para o nosso produto, para que o nosso produto seja comunicado ou estar associado, porque nem todas as pessoas são boas, nós estarmos associados. Se nós na nossa vida diária, não nos queremos associar a determinada pessoa, como é que eu tenho uma marca que tem 200 anos, quero-me associar àquela pessoa? O facto de teres um contato direto com elas, permite conhecer muito bem os seus governos, gostos e o que é que faz sentido no seu feed, se o que comentam, ou que se o partilham é orgânico ou não. E as marcas, há marcas e marcas, temos as marcas que querem isto, as marcas que querem a verdade, as marcas que querem a transparência, as marcas que querem pessoas que gostem do seu produto, e depois temos marcas tipo, eu não quero saber, só quero aquelas miúdas e só quero estes números, podem ser fake ou não, podem não vender ou não, não querem saber. Portanto, nós, tem que haver aqui uma flexibilidade nossa. O não e o sim têm exatamente as mesmas letras. Nós é que escolhemos as marcas que queremos trabalhar ou não. Eu já recebi inúmeras propostas para determinada agenciada, eu digo, não, não faz sentido. Ela não consome açúcar. Porquê que agora eu vou comunicar? Uma marca que é só açúcar. Ela é vegetariana, ou não é vegetariana? Não, não vou comunicar, não vou dizer a marca, mas não vai comunicar carne, não é? Bem, não é relevante. Mas as marcas têm que perceber que nem todas as pessoas fazem sentido para nós, nem todos os influenciadores. E o que é que é isto do ser o influenciador, não é? Se realmente tem importância ou se tem referência ou não. Porque agora virou moda, não é? Eu acho que agora há três modas. A moda do ser influenciador, a moda de ser o guru de auto-ajuda, Gustavo Santos, perdoa-me, e a moda do yoga. Tudo faz yoga. Agora, tudo é flexitarian, tudo é yoga, tudo medita, tudo. Não. Estão sempre buscando isto. Não, e tu sabes que não. Mas pronto. Vamos deixá-los ser felizes. E, ah, os gurus de auto-ajuda, temos muitos, que eu já falei disto várias vezes e não tenho nenhum problema. O que me assusta é uma pessoa que até tem um bom alcance, que tem, agora não sei precisar, que tem muita pena não saber precisar a quantidade de followers que tem, mas acredito que seja mais de 30 mil followers, já tem aqui algum peso, porque é de, é um micro-influencer, que consegue ter um maior alcance, às vezes com muitas figuras públicas, porque há muitas figuras públicas que têm só aqueles números porque estão no ar, estão na televisão, então são facilmente lembrados. Existe um acompanhamento, porque eles são nas telenovelas, e então as pessoas querem saber como é que é o seu dia-a-dia, para ver se há mais proximidade ou não, pois às vezes não têm mais projetos e também não se sabem adaptar no digital. Isso é outro tópico que ficámos aqui 30 mil horas a falar, não é? Pronto, mas estava-te a dizer que depois também existem estes gurus de auto-ajuda que citam Tony Robbins para trás e para frente e para frente e para trás e que estimulam crianças a não vão à escola, não vão à escola, que só para mim é uma das coisas mais fundamentais, é a formação da pessoa, da formação enquanto pessoa, enquanto escola, enquanto trabalhador, enquanto tudo, porque eu acredito que se os nossos pais nos dão os valores que nos preparam para a vida, a formação prepara-nos para o mundo do mercado, não é? Quer dizer, eu não compro jornais, eu consumo os jornais em nível digital, já não tenho o papel, continuo a ler os livros, não consigo ler o e-book, esqueçam, para mim não dá, pela sensação em si, mas os jornais, para mim, e aqui sou mesmo o Ana Bia a falar, porque é mesmo uma opinião muito própria, os jornais, eu não acho que os jornais vão acabar, nem há nada disso, porque nenhum mercado vai acabar em primeiro lugar, porque eles têm-se mantido, mas eu não consumo jornais, por isso não tenho assim muito a falar sobre isso, sei que eles tentam-se reinventar cada dia, mas o modelo que existe, acho que não funciona, agora, sei que o que está a funcionar melhor, são as revistas, o jornal, eu penso que o jornal é um bocadinho diferente da revista, enquanto que as revistas, e já temos algumas influenciadoras a lançarem a sua própria revista, para elas poderem também comunicarem o que mais gostam, e temos algumas, como a Maria Vaidosa foi a pioneira, e agora temos a Vanessa que lançou também a sua Frederica, e que faz concorrente, é uma L, não é o mesmo posicionamento, mas é uma L, uma Cosmopolitan, etc, porque é muito girly, tem assuntos do momento, são assuntos que as leitoras procuram, consomem, que está no mesmo meio onde está a Nietzsche e a Meg, por aí, consigo dizer por aí, relativamente à televisão, a televisão, lá está, eu não consumo muito televisão, porque a televisão portuguesa é muito trash TV, não é, eu claro que acompanho muitas das coisas porque vivo cá, não é, portanto, tenho que perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, quais é que são os tópicos, o que é que está a trend, o que é que não está a trend no Twitter, não é, se não estás lá não és ninguém, basically, e a televisão, a meu ver, tem perdido cada vez mais peso, para uns, para outros, o sonho deles é aparecer na televisão a qualquer custo, a única que se safa no meio disto tudo, acho que é mesmo a rádio, a rádio, e temos, temos fenómenos, que é a comercial e a RFM, não é, mas são as maiores, e depois, para os mais jovens, temos a cidade e a Mega, que conseguem inovar a cada dia que passa e conseguem ter uma proximidade muito grande, juntam as outras plataformas, o WhatsApp, o Instagram, e estão sempre, sempre online, ou seja, este é um, este, eu acho que de todos, a rádio foi a que se conseguiu sobreviver melhor, a que, a que consideravam, agora, as músicas, que as pessoas iam deixá-la ouvir rádio, porque a rádio é muito humano, o rádio, a rádio, a rádio parece que é a nossa companhia, que nos percebe, que nos ouve, que, sei lá. a rádio, para mim, é um caso de sucesso, a rádio soube-se muito bem adaptar ao digital, muitos influenciadores trabalham na rádio, têm, têm aquele gosto, porque ser influenciador é comunicar, é o, é tu estás próximo das pessoas, próximo dos teus fãs, o que seja, e na rádio tem essa oportunidade, a oportunidade de mostrar-lhe um bocadinho mais do que são, para além dos filtros do Instagram, entende? É mais raw, a rádio, e é tudo muito, é muito genuíno, tu não há edições, está no ar, está no ar, e, e então eu acho isso, acho isso muito bom, e, e o tipo de, não estou a dizer que o tipo de conteúdo é excelente, não, tem, tem audiência, tem audiência certa, não é? Mas consegue ser, ao mesmo tempo, muito transparente, sabes, muito, muito engraçada, muito, é aquele muito fã do dia, vais para o trabalho, ouves a rádio, aí é mesmo verdade, isto também me acontece, ou seja, existe ali uma familiarização com quem, com o interlocutor, não é interlocutora, que locutor? Ai, uma dois interlocutores somos nós, que locutor de rádio, então, eu acho isso muito bom, acho, parece que as pessoas se sentem próximas, sabes, tipo, ah, pois é, e a Laura também é assim, por exemplo, a Laura, eu gosto imenso da Laura Ferreira, a gargalhada da Laura, isto é, isto é curioso, a gargalhada da Laura é de género, Fogo, quando ela agora foi mãe, eu assim, Fogo, falta uma gargalhada da Laura, sabes, é porque é tão, é tão alegre, é um miúdo tão alegre, e transmite aquela boa vibe, tu queres ter aquela pessoa, e por acaso, eu conhecia, porque um, um amigo quer ir ao programa dela, e eu, ai meu Deus, eu tenho que conhecer esta miúda, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer também, eu estava mais excited que o, que o miúdo, não é, que ele foi lá cantar, e eu disse, a Laura, Laura, a sério, e trocámos os números, a não sei o que, sabes, não existe aquela coisa de, ai, eu sou a estrela, e sou, porque em Portugal, pá, desculpem, não há estrelas, desculpem, eu acho que ninguém vos disse, ninguém, eu digo, 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 aplicada só, era só aplicada, mas, mas, estava sempre ali, sempre ali no limbo, dos quatro, dos cinco, dos cinco, não, mas quatro, se eu tinha um três, era uma vitória, e a minha mãe, pronto, olha, ao menos, passou, não é, mas, é engraçado que eu sou exigente com os meus primos, porque eu sei que eles conseguem ser muito melhor, eles conseguem, são, é só preguiçosos, e eu estava a explicar, a minha mãe, ela é professora de secundário, de décimo segundo, e eu no outro dia tive essa conversa com ela, sabes, e disse assim, oh mãe, mas tu já viste, tu tens professoras, que usam os mesmos testes, que eu tinha, pai, eu tenho 29 anos, como é que, como é que há professores, que usam exatamente os mesmos materiais, não há aqui uma lavagem, não há nada, e a minha mãe disse, oh filha, dos outros, sabe Deus, eu sei de mim, e sei aquilo que eu faço, para mim é muito mais importante, que, eu tenho que dar o meu, o meu conteúdo, não é, tenho que dar o meu conteúdo, ao mesmo tempo, eu tento inserir outro tipo de conteúdos, que, que lhes abra a mente, que consigam ser mais criativos, e há pessoas, que criticam, os conteúdos de português, e de matemática, ah isto serve para quê, serve, e eu própria, já fiz isso, eu disse, oh mãe, isto serve para quê, agora estou aqui, a gente está falando de pessoa, este maluquinho, eu disse, é isto, é o inconsciente, sabe, aquela idade, é o inconsciente da vida, e ela disse, olha, tu, tu, tu não vais acreditar, mas, o facto dele ter tantos hidrónimos, já viste as personalidades que ele tem, olha tu, vê-te, podes ser bipolar, também, um dia estás bem, outro dia estás mal, então, e agora, essa pessoa que quando está mal, como é que se chama, Bianca, sabes, e eu comecei a pensar, realmente, todos nós temos um lado racional, o espiritual, sei lá, e depois daquilo que tu tudo acreditas, mas sim, a educação devia levar a uma atualização de conteúdos, a forma como, como os conteúdos são apresentados, porque nós neste momento, não é novidade que estamos na era digital, mas a verdade é que parece que as pessoas continuam a falar sobre o mesmo, e sobre os mesmos tópicos, todos os anos, e isto aqui faz-me um comichão, porque continuam-se a falar sobre a xenofobia, o racismo, o racismo na escola, o bullying, agora o burnout, agora é os tão depressivos, e no outro dia eu disse assim, oh mãe, eu acho que tu dias lá, lá para uma das tuas aulas, os miúdos deviam de, pá, perguntas, perguntas lá as vantagens das redes sociais, perguntas, já que eles passam sempre ao telemóvel, as vantagens e as desvantagens, pá, e depois dá-me um feedback, tipo, só para saber, se só dizem coisas boas, e se não vêem um lado mau, é porque esta geração, é a geração dos depressivos, é a geração preguiçosa, é a geração, que não quer saber, é a geração que tem acesso a tudo rapidamente, e quer as respostas na hora, e é a geração, que eu costumo dizer, da má educação, e são, sabes, e eu acho que isto também tem muita culpa, da educação que não recebem em casa, não é só um problema deles, mas dos conteúdos, não estão preparados para estas pessoas, não estão preparados para esta nova reciclagem, sabes, não acho que não estão, porque eles estão interessados em outros temas, querem, hoje em dia tu perguntas, ah, o que é que tu gostavas de ser? Sei lá, olha, famoso, famoso, famoso no Instagram, e eu assim, olha, podes ser rico no Manopólio também, sabes, é isso, as pessoas não têm a noção que as profissões continuam a existir, não estou a dizer que vamos ser todos médicos, vamos ser veterinários e arquitetos, não, mas as pessoas, devia de haver, e existe psicologia, supostamente, não é psicologia, já nem sei o nome, a que nos acompanhava, que também era meio wannabe, que ela própria fazia testes psicotécnicos, para perceber que área é que tu ias, e não existe uma, se calhar, de desenvolvimento pessoal, por exemplo, porque há pessoas que não têm, não têm acompanhamento em casa, há pais que não têm esse acompanhamento, e às vezes na escola, alguns professores poderiam, poderiam mudar a forma como, como comunicam, e como apresentam os seus conteúdos, eu por acaso tenho a sorte, ter uma mãe super criativa, e de todos os anos, levar conteúdo novo, tanto que ela tem, imagina, 16 alunos, e faz 16 testes diferentes, a aula TIC, não é, em que te ensinam, como na altura, que era mexer no Paint, não é, por favor, hoje em dia, se calhar, invista num Photoshop, porque no mercado, é o que precisa neste momento, e tu tens ferramentas, que são, do Arco da Velha, basicamente, e não existe aqui, uma atualização, mas isso também, é do Estado, não é, vou falar de escolas públicas, mas também falo de privadas, eu tenho outros primos em colégio, e dou exatamente a mesma coisa, os mesmos conteúdos, portanto, é do ensino em si, mas olha, tu estavas a dizer, e é verdade, mas é que, sabes o que é que assusta? Assusta eles não quererem saber, o que vão fazer, assusta não haver, qualquer tipo de orientação, assusta, o facilitismo, que estas redes sociais, demonstram, de, pá, eu ligo uma câmera, é o que eu digo, quando nós ligamos uma câmera, e eles estão no quarto deles, eu estou no ambiente deles, eles são os reis, eles dizem o que querem, fazem o que querem, quando se faz o turn off, é que eles, quando eles fazem o turn off, e quando estão ao vivo com as pessoas, eles são os maiores wannabes, não são todos, mas alguns são, entendes? Por isso é o que eu digo, as pessoas continuam a acreditar, que tudo o que é postado no Instagram, ou em qualquer rede social, é verdade, mas não é, e estas miúdas, e preocupa mais, porque eu tenho mais primas, eu tenho dois primos, o resto é tudo primas, somos 15, quer dizer, veem isto de uma forma, pá, gosto de cantar, até tenho algum jeito, vou ligar a câmera, olha, e vou ter likes, e vou ter não sei o que, e vou nananã, mas tem que haver sempre ali, o policial sinalero, que sou eu, que vejo, que é isso, vou estar estas fotos, não tens idade para ser maquilhada, entendes? Então, tem que haver também esta, isto é um perigo, isto é um perigo, e cada vez mais esta exposição, se não tivesse os pais, sempre, eu pareço que tenho 80 anos, mas essa é a minha coluna, só a minha coluna de 80 anos, os pais têm que orientar as pessoas, mas isto é muito difícil, é muito difícil de medir, ou tu tens em casa, esta educação, estes valores, ou não tens, porque há pais não querem saber, eu estou a sentir isso agora, eu tenho uma de 11, fez agora 11 anos, pá, olha, é um rato, sabes, pequenininha, muita pequenina, muita magrinha, parece-te um bebê, depois tem a amiga dela, que tem 12, repetente, não é? Toda uma trafona, toda mamalhuda, toda grande, toda não sei o quê, com um grande afio dental, nas redes sociais, sabes? E isto a mim choca, isto choca mesmo, porque, onde é que estão estes pais? Onde é que tem uma irmã que é igual? Entendes? Tipo, o que é que se passa? O que é que se passa com estes miúdos que não entendem do perigo, não, esta facilidade de postarem o que quiserem, querem o quê? E depois, olha para o outro, olha para o seu jeito, sabes, não há necessidade. Para além dos pais, eles deviam também ter isto, sabes? Os miúdos já deviam ter isto, mas é o que eu digo, esta geração, é completamente diferente da minha, porque, não sei, ou fui habituada a trabalhar, fui habituada a ter tudo, a teres que lutar para isso, eles não, eles estão habituados a ter tudo, são miúdos que, desde o respeito que tu tens aos pais, ou sei lá, tu vês isso, quanto mais a função deles numa escola, ou, eu sempre quis estudar, apesar de não ser uma excelente aluna, mas sempre quis estudar, a rasquinha ou não, mas passava sempre, depois na faculdade atinei, atinei, não, não, tirando o promesso mestre, mas atinei, depois disse, não, não é mesmo isto, não temos que crescer algum dia, não é? Então, é o meu futuro aqui que está em causa, há uns que não querem ir para a escola, a escola não dá em nada, porque depois tens, tens outras empresas, de trading, agora que também estão na moda, dinheiro fácil, é só ficares 10 horas, à frente da bolsa, para tu ires vendo, ires medindo, ires comprando, ires vendendo, e não sei o quê, sabes? Então, as pessoas têm uma boa cabeça, e têm uma boa estrutura, é como as empresas, ou então, ou lhes as notícias, ou és tu que dás, basicamente é isto. Nós temos que ter a sensibilidade, de poder comentar qualquer tópico, ou então ter a curiosidade, de pesquisar mais sobre aquilo, não é? E eles não têm essa curiosidade, não têm. eu perguntei-lhe assim, ah, então, por exemplo, quando foi na altura do Trump, e eu disse, pá, como é que é possível, este Bartolo, estar à frente disto, ver-se claramente, que isto foi comprado, que os votos foram comprados, aposto que deve ter matado, 100 mil pessoas, para conseguir estar à frente, que não acredito que, que não tenha sido, sinceramente, e eu estava a falar sobre isto, sozinha, estava a ter o monólogo, porque não tinha feedback de ninguém, e eu assim, mas vocês já viram, já, eles, ah, sim, 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 e eu, sabes quem é o Trump, tipo, ao menos, sabes? Ah, um de cabelo laranja, não é? Ou de, não sei o quê, tem imensa base, e eu, good luck for your career, foi tipo do género, sabes? E eu, ai meu Deus, mano na cabeça, não, é terrível, e os meninos não querem saber, não querem saber sobre nada, imagina, não é que, não é que determinados tópicos, façam de ti um, um bom profissional ou não, não é isso que está em causa, é a curiosidade, é tu, seres curioso pela vida, por tudo, por tópicos diferentes, olha, Marco vem e ensinou-me uma coisa que foi, todos os dias aprende uma coisa diferente, todos os dias, para o resto da tua vida, uma coisa diferente, nem que não seja a dizer, bom dia em, sei lá, em alemão, estás a ver, sei lá, tens que aprender uma coisa diferente todos os dias, não, e eles não têm isso, eu tenho pena, tenho muita pena, eles são a próxima geração, e é uma geração, do descontraído, que não quer saber, e logo se vê, do imediato, do ah, logo se vê, e eu penso, são estes losers que vão estar à frente das empresas, sabes, a tomar as decisões que não sabem, não sabem tomar, porque não procuram, não sabem, desconhecido, e eu penso assim, bem, estamos a criar uma boa geração então, estamos todos lost, não é? percebem-se o que eu quero dizer, é aflitivo, é aflitivo as pessoas não quererem, é indiferença total, estes miúdos é uma indiferença total de qualquer paradigma, há alguns, não é? mas por acaso, há um caso interessante, o presidente aqui da Alcântara, o David Amado, é um bacano, é um bacano, primeiro porque eu o conheço, e depois, porque ele sim, eu acho que é uma pessoa que, que tenta se aproximar ao máximo da comunidade, e eu acho isso muito, muito bom, e não é só os velhinhos, que estão à volta dele, são, são jovens, e ele pratica desporto, atletismo, etc, e ele consegue juntar aqui, uma série de idades, uma diferença de idades, e tem uma linguagem, tão próxima, não é? e que sabe adaptar, eu acho isso fantástico, e tenho feito um trabalho incrível aqui, estamos em Alcântara, para quem não sabe, e lembrei-me dele, sim, por exemplo, tenho acompanhado o trabalho dele, e por exemplo, olha, é uma pessoa que se destaca pela positiva, há tantos outros que se destacam, não é? Pela negativa, este sim é um, é um bom, um bom case study. Vamos categorizar os influenciadores, então, nós temos, as celebridades, que todos nós conhecemos, depois temos, os, efetivamente, criadores de conteúdo, que são os youtubers, e depois nós temos, os instagramers, que é a nova, a nova geração, quem não consegue ter sucesso, no youtube, passa para o instagram, porque também até tem vídeo, e então, é só instagramer, porque criar vídeos no youtube, como tudo na vida, é preciso de alguma dedicação e persistência, e não temos, assim, tantas visualizações, como gostaríamos, muitas das vezes cometemos erros, como é o clickbait, cometemos erros, de perder um bocadinho o foco, e perder a nossa essência, para comunicar o que eles querem, e não o que somos, pronto, agora, falando desta nova, como eu digo, esta nova roupa suja, porque é mesmo, daquelas miúdas, que acham que são instagramers, não, são só giras, que têm um bom corpo, que mostram o seu rabo, e não interessa com ninguém, podem ir para casa, que ninguém vai os convidar para nada, e o que é que acontece, o que é mais assustador, é que as marcas procuram estas miúdas, este sexismo todo à volta delas, é lhes interessante, isto é interessante para elas, porque apelativamente elas pensam, uau, ganda bozona, vai comunicar super bem o meu produto, só que não, não é, porque as marcas esquecem-se, que nós somos, salvo seja, somos criadores de conteúdo, nós vamos contar aqui, uma história, à volta do teu produto, independentemente, se eu uso, ou não uso, o teu produto, porque nós sabemos, que nem todas usam os produtos, e são pagas, e são pagas para isso, não é, por isso é que eu aconselho, devidamente, por hashtag, ad, para que não haja falta de transparência, para as pessoas percebam, que aquilo de facto, é um produto, que está a ser pago, e que a referência, que ela está a fazer, é genuína ou não, mas eu entendo, eu entendo que as pessoas, têm que fazer publicidade, olha, estava falida, não é, se apoiam os projetos, e se apoiam em tudo, também têm que apoiar, os seus sucessos, não é, as marcas têm que investir, não é, depois não haver aqui, uma marca que efetivamente, invista, ah, eu até gosto dos teus conteúdos, vai lá e continuarei a fazer, não somos párvores, não é, só chega a um ponto que, é assim, eu, já te mostrei que gosto do teu produto, já apresentei o teu produto, de todas as formas, e mais alguma, se efetivamente, queres que eu continue a trabalhar contigo, play, play check, não é, pronto, e depois temos estas novas miúdas, voltando ainda às categorias, temos estas novas miúdas, que agora, estive agora, num evento, muito recente, e eu tinha só lá, fui convidada para um evento, e eu só tinha lá, uma, uma youtuber, e tudo o resto era, era instagramer, e eu assim, ah, então, ah, não vos conheço, não sei o quê, já sabes como é que eu sou, ah, não vos conheço, então, mostrem-me lá os vossos instagrams, já para aqui analisar, para ver se, se vieram todas do mesmo sítio, ou não, para eu analisar o instagram, delas, e eram, eram muito à base, dos 7 mil, 8 mil, e eu pensei, ok, então esta marca, pensou em micro influenciadoras, ok, e depois, ah, os instagrams, todos bonitinhos, o feed, os pré-assets, todos iguais, foram todas à mesma loja, e é tudo igual, chapa 5, está tudo certo, e, e depois estava a conhecê-las, sabe, estava ali a conhecê-las, a tentar perceber, o que é que faziam, eram todas zocas, entende, era tudo muito, tudo muito vazio, era tudo muito, e eu assim, a pensar, foi que realmente, a marca deve amar a mesma sua marca, não é, para se associar a uma oca desta miúda, mas está tudo bem, e está tudo certo, sabes, ela é que sabe, a estratégia da marca, ela é que sabe, mas eu fico a pensar, isto é assustador, é assustador, porque, nós temos, efetivamente, pessoas que criam conteúdo, mesmo bacana, há pessoas que, se dão ao trabalho, editam, editar custa muito, ser criativo, custa muito, e, ter novas ideias, e teres vários presentes ao mesmo tempo, e tentares ser empreendedor, e tentares ser inovador, e teres realmente uma fanbase, e alimentares isso, não é fácil, e depois nós temos estas novas miúdas, que até são giras, e que até, de alguma forma, conseguem, sobressair, não é, que não são influenciadoras, só são alguém que, são RPs, e só são alguém que, vão aos eventos, e a amiga está nos eventos, e colocou lá, e não geram conteúdo nenhum, portanto, eu gostava, parem de convidar essas pessoas, porque, se eu não sei se sabem, o que é os Native Ads, se procurem, porque, é muito mais orgânico, e vão ter muito mais sucesso, as marcas vão ter muito mais sucesso, se investir em Native Ads, do que qualquer miúda, com mega rabiosque, e vou conseguir vender esta cerveja, mas pronto, e entretanto, na semana passada, eu tive assim, de denunciá-las a todas, assim, denunciar, houve um, e foi muito simples, a Bioderma, fez uma campanha, sobre a água micelar, que eu uso, por acaso uso, olha acabou hoje, mas eu uso, eu sou fã da marca, e sou fã deste produto, e dou-me super bem, mas, eu trabalho nesta área, e eu, serei sempre, imparcial, eu terei sempre a minha, a minha opinião, independente do meu, não sou paga por eles, por isso, posso dizer o que eu quiser, não é? Basicamente, eles fizeram uma campanha, que era falar sobre a poluição, sobre a nossa pele exposta, e acabamos por levar com toda a poluição, e há um desgaste maior na nossa pele, até aqui está tudo bem, não é que está o erro, eles escolhem, 10 ou 15 pessoas, umas que sim, que fizeram um bom conteúdo, mas as fotografias eram todas na rua, todas na rua, ninguém se chamava que ele era na rua, só se forem elas, eu pergunto a eles, mandem-lhe mensagem a todas, eu tenho pena que vocês são todas minhas amigas, se não vinham todas para o LinkedIn neste momento, e elas dizem, ah não, faças isso, e eu pois, só mais uma tentativa, não é? Porquê? Isto é enganar as pessoas, isto é claramente enganar, primeiro, todas com o mesmo copy, todas com a mesma dica, todas exatamente com a mesma posição, meu, fuck off, não é? Chegas a um ponto, isto é só ridículo, entende-se o que eu quero dizer? E é uma grande marca, está tudo bem? Com este briefing? Entendes? Se calhar não é da marca, se calhar é da agência que o fez, nem faço a mínima ideia de quem foi, nem quer saber. Eu entendo que todos nós temos de ganhar dinheiro, eu também tenho a ganhar dinheiro, mas eu não faço coisas com as quais eu não concordo, por muito milionária que tu sejas, por muito que eu adorasse trabalhar com a tua marca, não, sabes porquê? Porque eu tenho um público a responder, eu tenho os meus valores, eu tenho, sei lá, tenho alguma credibilidade, que eu sei que ao colocar aquele produto, elas vão comprar, que elas vão acreditar, que eu efetivamente uso, e por isso, e isto é muito interessante, e podemos fazer já aqui um ponto de ligação com o festival que nunca aconteceu, que é o FIRE, que para mim é o melhor case study ever, o melhor de todos. Porquê? O que é que nós temos a reter deste festival? Para quem não sabe, o FIRE é uma espécie, amavam ser uma espécie de Tomorrowland, que nunca iria acontecer, mas que utilizaram grandes figuras públicas, neste caso celebridades, porque nós em Portugal temos figuras públicas, nos Estados Unidos temos celebridades, que foram bem pagas, para fazer a comunicação de um evento, que nunca existiu. E então, o que é que temos a reter disto? É a maior falta, houve a maior falta de transparência, por parte da pessoa, porque foi só o one shot, eles foram contratados para fazer o one shot, ou seja, uma publicação, Perry Zilton da vida, faz uma publicação, amigos, eu vou estar no FIRE Festival, o dia não sei das quantas, swipe up, para comprarem o vosso bilhete, olha, pode ser que nos encontremos lá. Ok, o que é que estes maluquinhos fazem? Estou a comprar, estou a comprar, estou a comprar a comprar. Ih, agora ficou-me a olhar psicopata. Imagina, estou a comprar, estou a comprar, estou a comprar, e de repente, ninguém conhece o projeto, ninguém sabe quem são os seus portais do projeto, entretanto, isto está tudo muito a bem montar, tem um grande branding à volta, isto vai ser um mega festival, e ninguém pensa, ninguém mete os pés, assente-se na terra e diz assim, epá, mas eu nunca ouvi falar deste festival, mas que meios é que estão associados a este festival? Mas quem é? Ninguém, não houve uma alminha, uma santa alma, que se lembrasse disto, e todas as figuras públicas foram pagas, não é? Para fazer o one shot disto, e pronto, olha, estou nas Maldivas, a gozar com esse dinheiro todo, portanto, a reter, e até fazendo a ponto com os nossos, com os nossos influenciadores, como eu já falei, transparência, epá, é pago, metam ad, ponto, e assim a partir da pessoa, já sabe, ok, isto é um anúncio, está a ser paga para isto, por isso eu entendo, ou seja, não se vão sentir enganadas, quando compraram o seu produto, o que é que todos os outros sentiram? Sentiram-se enganados, frustrados, tudo, porquê? Ai, mas eles disseram que era muito bom, então eu comprei, mas não, não é? Logo aqui, é mau. Depois, as marcas, cada vez mais, investem, em micro-influenciadores por uma razão, porque os micro-influenciadores conseguem construir uma maior comunidade e muito mais fiel do que muitas grandes contas ou muitas influências de mais de 100k e figuras públicas, porquê? O facto de ter uma relação muito mais próxima com eles e porque estão a falar exatamente para aquele nicho, tu tens o teu impacto muito maior, ou seja, a tua conversão aqui é maior, tens o maior ROI aqui, não é? Porque se tu estás a comunicar, o teu produto faz fit exatamente com aquela audiência, oh meu Deus, eu quero este micro-influenciador forever na minha vida. Eu tenho 900 followers, eu, decidi agora pôr a conta pública, não é? Que agora vou ser instagramer, e, pá, e tinha, pá, e 400 pedidos e não sei o quê, e aquela conta era só pessoal, tinha para dizer assim, ah, não vou estar aqui, pus os meus primos todos a cancelar, a cancelar pessoas, não sei o quê, e depois disse, não, olha, vou tornar o meu instagram público, e, olha, sabem uma coisa, quem quer seguir, sei, quem não quer, é ter um favor que me faz, não estar aqui todos os dias a enviar mensagem, que saco, agora tenho eu outros a mandar mensagem, tipo, tirem a senha. Então o que é que acontece? Isso é tão barba. Então o que é que acontece? Até eu tenho bote. Eu estava no outro dia a falar com o Luciano, Luciano Larrosa, e eu disse assim, opa, eu não acho isto normal, eu tenho mais visualizações que não sei quem, e ainda agora, ainda agora pus, fiz um print das impressões, eu estou com 20 mil de impressões desta semana, para acaso não é de nenhum bote, nem nada, mas eu pensei, fogo, mesmo gente que busca ver o meu instagram, acham, estas 20 mil que me sigam, já dá para fazer o botão de swipe up, mas há muitos botes, há muitos, muitos cada vez mais, e agora como há menos ferramentas, e menos aplicações para comprar os seguidores, e views ou o que seja, eles andam por aí, é assim que eles fazem, e enganam as marcas. Mas olha, eu não vejo a internet como a minha inimiga, em primeiro lugar, eu digo isto, eu digo isto como sempre, e não acho que a internet seja um bicho papão, eu acho é, o nosso comportamento é que tem que ser alterado, e a forma como nós vemos as coisas, e como nós transformamos isso, porque o facto de termos acesso a tanta coisa, é bom e mal, e em vez de nos aproximar, o que eu sinto é que nos isola em muitos casos, e onde é que eu vejo isto? Eu vejo com os influenciadores, e vejo com os miúdos que eu acompanho, com a família, etc, e isto é, és tu que tornas, a internet, em um sítio, mau, és tu que dispões, és tu que matas os negócios dos outros, sei lá, e tu perdes a essência de um projeto, da vontade de criar um projeto novo, porque a ingenuidade, ao longo do tempo, tu vais perdê-la, por isso é que eu só trabalho com influenciadores, que acreditam naquilo que realmente comunicam, e as marcas não entendem isto, e são muitas das marcas que matam muitos influenciadores, e dou-te o caso da bongo, eu já tive esta discussão mil vezes, eu já enviei um e-mail mil vezes, não tenho nenhum problema, bongo, desculpem, mas a vossa comunicação, ou agência de comunicação, que faz que eu nem sei quem é, me mande mensagens, a perguntar, vou perguntar ao bom que idade é que eu tenho, ou não sei quem, sabes? ou seja, às vezes são eles próprios que matam, mas a escolha é a tua, quem escolhe fazer esta campanha, és tu, quem escolhe comunicar este produto, és tu, portanto, e lá está, voltamos outra vez ao outro produto, eu falei com elas, e elas disseram-me, ah, oh baby, então, mas isto era o briefing, e eu assim, pois, e o Cero, ficou aonde? Em casa? Não, não é, nós temos que saber pensar, nós temos que saber, se isto me vai prejudicar, ou não, se isto faz sentido ou não, não é porque a marca, que tem 800 anos de história, e me diga, olha, este é o briefing, não, tu tens de chegar à marca e diga, ok, este é o briefing, podemos adaptar para aqui, é porque os meus, os meus seguidores, sabem que assim, é publicidade cara podre, assim, vão perceber que existe aqui, uma, uma, uma essência, não é uma essência, que existe uma, ai, como é que é? Familiaridade maior, porque sabem que sou eu que estou a comunicar, sabem que sou eu, a Joana da vida, que está a comunicar, este produto, mas, quem mata isto, é as marcas, e as pessoas que decidem, que dizem sim às marcas, e eu acho que é isso, sinceramente, as pessoas têm uma coisa chamada ego, todas, não é? Menos eu, eu tenho um ego maior, pessoa leão, não é óbvio, não, imagina, todas as pessoas, têm, têm que alimentar o seu ego, e de alguma forma, se eu tenho uma marca, que até olhou para mim, e achou, uau, esta amiga até pode dar aqui, algumas cartadas, eu vou, enviar o produto, mas como, não é com produtos, maquilhagens, que eu pago as minhas contas, mas podem enviar, que eu recebo todas, do género, a pessoa tem que saber filtrar, e aqui, é que existe o problema, as pessoas não filtram, aquilo que comunicam, porquê, porque recebem tudo, e a partir do momento, em que, nós aceitamos tudo, muito dificilmente, um dia vão nos pagar, para aquilo que nós fazemos, e este é um problema, de muitos influenciadores, que são os, os influenciadores, dos produtinhos, e depois, quem são realmente, os gestores de conteúdo, e há muita malta boa, a fazer conteúdo, olha, e dou-te um caso, de um miúdo, agora não lembro do nome, é muito giro, mas é um puto, mas é muito giro, ele fez uma telenovela, aliás, eu acho que tu já o entrevistaste aqui, João Santos, Tomás, será? Tomás Silva, muito giro, 19 anos, eu já disse, prima, vai, achas, estuda, não, acho que foi o Tomás, que ficou conhecido, porque fez uma telenovela, e eu no outro dia, eu estava assim a pensar, para os meus primos, bora criar uma Netflix em casa, e fazemos a nossa própria série, porque isto é só de gênio, é uma das pessoas, é um puto, não é? Que eu também acho importante, apesar de eu estar já num patamar de algumas figuras públicas, e ter alguns micro influenciadores, eu gosto de saber quem é a nova geração, eu gosto de perceber o que é que eles comunicam, porque é que comunicam assim, quem são, pronto, e há outros que eu nem sigo já, já são arco da velha, eu já nem os sigo, porque já sei que não tem nada de novo a acrescentar, e há muitas pessoas que já tiveram num hype, e agora não conseguem dar vazão a esta nova geração, porque esta nova geração está muito mais preparada, está muito mais à frente, até a nível mais técnico, eu tenho um primo de 18 anos, que é barra em final cut, e há pessoas que só agora, sei lá, aos 30, aos 35, é que estão a começar a aprender os primeiros passos, ai, como é que se corta aqui, como é que se faz aqui, como é que se faz aqui, não sei o quê, sabes, e então, nós também temos a aprender com os meus, não é só coisas más, pelo amor de Deus, também temos a aprender com este novo, esta nova, ai, como é que se diz, esta nova geração destes youtubers, eu acho o Tomás Silva muito porreiro, porque ele, criou aqui um fenómeno, que é, criar a sua própria, como é que eu me vou comunicar, eu vou criar a minha própria telenovela, agora temos outras a repetir, já não são pioneiros, não inventem, depois já, o outro já, o outro já são imitadores, já criou um bom conceito, agora todos querem fazer, não é, eu inclusive, e depois imagina, eu pensei, realmente, mesmo gênio, 18 anos, é um miúdo, que criou, aqui, um bom conteúdo, de alguma forma, tem um excelente vídeo, tem uma excelente captação, uma excelente imagem, ou seja, é conteúdo que nós vamos consumir, de alguma forma, ficamos curiosos, do género, porque é que ele pensou nisto? e é segurante? Não sei, ou seja, há detalhes, que é importante, e estes miúdos, como o Tomás, dificilmente, são pessoas que vão se deixar levar, pela onda do egg, do sucesso, porquê? Porque, à partida, já percebem, o que é que estão a fazer, e como é que querem fazer, e então, enquanto nós tivermos, estes blogueirinhos, como eu costumo dizer, dos produtinhos, vão matar este mercadinho, está, vão lá para os mercadinhos, está tudo bem, vão encher os mercadinhos, e ficam, agora, deem a espaço, para quem realmente, quer trabalhar, e quem faz, bom conteúdo, por isso, tal como a internet, e o Google, vem, para nos enganar, ora lança uma notícia, ora lança outra, e desmente, e as pessoas é que acham que não, que as notícias, surgem várias notícias, sobre o mesmo tópico, para nos enganar, é como a mente, a mente é que nos engana, exatamente o Google, o nosso motor de busca, a mente, ai, aquilo faz bem, mas aqui dizia que faz bem, agora dizia que faz mal, as marcas são assim, as marcas, veem esta geração, dos produtinhos, e acham, também não acho mal nenhum, convido ela para o meu evento, e ela, ela pode fazer um story, mas depois eu estou em esta, esta que realmente era mesmo boa, está onde, chega um monte também, de ingratidão, não é? Mas as marcas sabem, as marcas quando querem pagar, as marcas quando querem, quando estão mais apertadas, e precisam de criar alguma coisa boa, ou alguma coisa que seja relevante, elas vão procurar as pessoas, porque elas sabem, até lá, vão chorando, vão chorando, agora não tenho, não sei o que, é isto, entretanto já recebendo os budgets de todos os internacionais, este ano está fechado, é o que eu estou, este ano está fechado, o ano acabou de começar, como é que está fechado? Entendes? Por isso é assim, as marcas também têm que perceber, que têm que trabalhar com pessoas que façam sentido, pessoas que sejam genuínas, pessoas que não percam o seu foco, mas e quem é que vai fazer esta filtragem? Por isso é que agora temos milhões de agências de influenciadores que nem cogumelos, agora somos mais que as mães, que dizemos todas que nós somos os melhores e que temos a solução para si, etc. Por isso é que eu só tenho 5 ou 6, ou só tenho estes, não tenho mais nenhum, entendes? Que agora somos todos bons, agora há o EG das agências, agora virou. Eu gostava de saber onde é que há os prémios, porque todas lutam tanto, que eu gostava de saber onde eles estão, não há prémios, a melhor agência de influenciador, não há. Olha, mas pode ser que haja, podemos criar aqui um, sei lá, um evento, não é? Pronto, as melhores agências de influenciador, já existe, atenção, já existe as melhores campanhas, não é? Não estamos no mesmo nível, que os criativos ganham os, varrem os prémios, todos não deixam nada para nós, não é? E eu pensei, foi, qual é o meu produto? Como é que o meu produto se destaca de todos os outros? Ou seja, o único selling proposition, o SP, e eu pensei, o que é que eu tenho, diferente mesmo de todas estas cogumelhas todas que estão aqui no mercado? O que é que eu, porque é que eu sou diferente? Onde é que eu consigo acrescentar valor, efetivamente, ao mercado? Esta é a primeira, tens que ter um produto, não precisa ser bom, porque já há muita comunicação má e bons produtos, por isso está tudo certo, mas o mais importante é, qual é que é o teu valor do teu produto para ti? Pronto, esse primeiro, para mim é o segundo, é, como é que eu vou, que mercados é que eu quero estar? Em que mercados é que eu quero estar? Queres estar em todos? Não, eu não quero estar em todos, eu quero estar só no mercado dos influenciadores e de algumas marcas, eu fiz uma lista de marcas com quais eu trabalho, marcas com as quais eu não trabalho, primeiro, porquê que eu não trabalho? E tem que haver aqui uma situação, porquê que eu trabalho? Posicionamento, para fazer boas campanhas, sei lá, ou internacionais ou não, ou porque tem um peso maior, ou porque são mais sensíveis a investir no digital ou não, e marcas que não, ou que são marcas que não pagam, ou que são marcas que tu podes criar todo o conteúdo do mundo e elas nunca te vão dar a oportunidade de brilhar, por assim dizer, por isso, definir o teu mercado. E terceiro, associar a pessoas que, é como a base de casa, é pessoas que têm os mesmos valores morais que tu, porque é muito fácil sermos levados, muito, é muito fácil termos, termos sempre alguém que espera que nós falhemos, e ao mesmo tempo é muito fácil a alguém que já está cá nisto há mil anos, não, vai ser muito fácil lançares agora o teu produto, a tua marca, já estou a ver, são os visionários, eu costumo dizer os visionários, porque vais aqui, faz ali, depois vais ao programa, depois comunicas assim, comunicas assado, basta ter um bom branding, não te preocupes, isso vende, e tu pensas, como assim vende? E deixas-te levar e vais investindo, ou seja, neste caso, agora o terceiro, terceiro ou quarto, já me perdi, matemática é uma forte sempre, as opiniões alheias, efetivamente, são importantes no teu negócio ou não, no crescimento do teu negócio, se fazem sentido, olha, usem o cérebro, se fazem sentido, se, e onde é que eu quero estar, onde é que eu vejo a minha, onde é que eu vejo neste momento o meu produto, ou a minha agência, onde é que eu me vejo, eu estou em que mercado, eu estou em que núcleo, estou a competir com quem, eu quero estar aonde, eu quero chegar aonde, eu acho que muitas das pessoas, não fazem, não fazem este raciocínio, eu amava, imagina, ser uma ima, a ima para mim é uma das maiores, entretanto, a Sammy Road, para mim também, onde o Francisco está, é assim um dos casos, um dos casos mais brilhantes, que eu já vi sempre, eles não fazem agenciamento de carreira, eles só estão a competir, com a malta da criatividade, dos prémios de publicidade, etc, porque eles só fazem campanhas, e este é um patamar, um dia onde eu gostava de estar, porque eu trabalho com figuras públicas, e com influenciadores, ou instagramers, o que seja, mas eu trabalho com estas pessoas, que um dia acordam, acordam e dizem, ah, olha, hoje não me apetece ir trabalhar, olha, hoje não vou comunicar nada, por exemplo, por acaso nunca me aconteceu, mas imagina que um dia, imagina que um dia, acontece, mas já estive na outra agência, que isso aconteceu, não cumprirem os prazos, não cumprirem o timeline, os pipelines, tudo, ou seja, é muito foco, é ter muito foco, e eu tenho que ter esse foco também, porque senão também me vou perder, é mais uma que se vai perder, no meio de tanto tubarão que existe, e porque existe, existe duas grandes em Portugal, que eu acredito que só existem, para minar os outros, e então, eu acho que há mercado para todos, mas nem todos operamos no mesmo mercado, é isto que eles não entendem, eu tenho micro influenciadores, que eles nunca vão trabalhar na vida, para que és o meu micro influenciador, para quê? Entendes? Nunca vão, isso é isso, a resiliência, o foco, a estrutura, o trabalho, a dedicação, a nível digital, vais ter que investir, não há hipótese, vais ter que investir sempre, eu já investi, ainda sobre os tipos de influenciadores que existem, e porquê que uns sobrevivem melhor, outros não, porque os que se vão sobreviver, são aqueles que, que são basicamente os primeiros a dar as notícias, e os que são os pioneiros, são os que ainda se vão mantendo, porque o público também gosta disso, gosta do fator surpresa, do fator inovação, e há muitos que, há muitos que têm esse mérito, têm muito, muito valor, mas depois nós temos algumas figuras públicas, como é o caso, que, tal como a televisão, e essas figuras públicas que vêm da televisão, em alguns momentos, não sabe adaptar, entendes, nesta nova era de influenciadores, porquê? Porque eles, por normas, as figuras públicas seriam pagas pelas presenças, que hoje em dia, muito poucas o são, não é? Para estarem presentes no seu evento, hoje em dia, isso também não acontece, ou alguma assim, muito esporadicamente, e porque também não existe uma grande relação com as marcas, portanto, isso também foi uma coisa que o Fire nos ensinou, o Fire ensinou, que é preciso criar aqui uma relação a longo prazo, para que quem nos segue perceba, não, efetivamente, este influenciador gosta disto que está a comunicar, segue esta marca, ou seja, existe uma maior veracidade, porque existe uma relação a longo prazo, e o que é que acontece com estas figuras públicas? As figuras públicas não sabem comunicar no digital, porque têm muito, têm aquela perceção, intocáveis, e que está tudo certo, mas que, que só sabem mesmo fazer televisão, que tem que haver aqui uma, e depois, alguns agentes são agentes de carreira, e um agente de carreira, não tem nada a ver com um agente, um agente, um agente de digital, eles não sabem o que é que é um agenciamento digital, não sabem o que é que é um agenciamento focado nas redes sociais, basicamente é isso, passa a redundância, e a forma como nós comunicamos no digital, diz muito também sobre nós próprios, e eles como estão, e têm trabalho em televisão, e acham que estão sempre no hype, porque estão na televisão, e às vezes até estão em situações muito piores, dos que são influenciadores, estão a contratos, não sei lá, muito piores, muito piores que eles, mas eles não sabem se adaptar, então no outro dia, estava também com uma, que eu perguntei, olha, já viste agora a nova moda do TikTok, os 15 segundos, pá, Ellen DeGeneres fez agora uma cena brutal, ai, como é que ele se chama, com o careca, agora não lembro do nome, Howard, não, pá, já nem sei o nome dele, e pá, brutal, e ele conseguiu apresentar o TikTok dele, em 15 segundos, no programa da Ellen, e eu pensei, brutal, vou fazer o mesmo, porque estava tão bem feito, ele tem pai o quê? 60 anos, nem tanto, acho eu, e eu pensei, as pessoas acham que o facto de terem uma determinada idade, os impede de usar, usar uma, uma rede social, que supostamente é para putos, e ela diz, ah, mas isso é para os miúdos, e então, sabes, eu fiquei assim, após o miúdos e então, o Instagram também era, o Pinterest também era, o Facebook, ai não, agora o Facebook só estão os avós, não, não estão, porque agora a nova é o TikTok, entretanto, o Pinterest já começa a dar aí uns passinhos de ads, por exemplo, o Pinterest agora está muito interessante, e eu acho que a literacia começa por eles, começa por esta geração, que estão à espera de um briefing, para saber o que é que é para fazer, isto sim, também acontece, porque, se da mesma forma temos marcas que não sabem a quem é que vão investir, também temos figuras públicas que não sabem o que é que andam a fazer, que não sabem como é que vão comunicar, porque, e isso acontece muito com os modelos, os modelos recebem o seu briefing de, o que é que tu tens que fazer, qual é para o que tu vais comunicar, qual é a posse que tens que estar, e está, e o teu produto está comunicado porque é uma sessão fotográfica, e então o que é que acontece, são pessoas muito estáticas, e há modelos, por exemplo, que são muito engraçados, não é, têm uma grande personalidade, e não passa disso, porquê? Porque vemos as fotos deles, eles são portfólios no Instagram, então, e as pessoas não entendem que, isto é para criar uma relação, e como é que vão criar? Eles têm que pensar por eles próprios, ninguém lhes vai dizer, olha, agora tu vais ter que fazer isto, ninguém lhes vai dizer, na cabeça deles têm que perceber quem é que eles realmente são, não é, e comunicar, como eles são, não sei qual é aqui a dúvida, estão à espera do quê? Que alguém diga a ação e passa claquete? Não, não é, eles têm que saber mesmo, se eles realmente querem ter sucesso no digital, e querem chegar a mais pessoas, eles vão ter que saber adaptar, e eu como qualquer outra pessoa, não é para eu estar a fazer televisão, que, que eu tenho que saber menos, porque estou com trabalho em televisão, porque sabes uma coisa muito curiosa? Isto acontece, já miúdas a serem contratadas, que não são da área da representação, e são escolhidas pelos números de Instagram que têm, é verdade, muitas delas sim, e, e estes, e alguns diretores fazem, são inteligentes, ao ponto de, audiências, estas miúdas, que até têm uma boa imagem, safram sem câmera, e depois o curso de teatro, não há problema, vamos tirando ao mesmo tempo, que chacanovela está a rodar, e vamos afinar, porque ter o curso, hoje em dia, não significa nada, e não significa que, sejamos grandes atores, que há tantas outras pessoas que tiraram, foram para o conservatório, dou-lhes o mérito, mas depois, é só mesmo, não têm talento, é só mesmo, a paixão, não é? E às vezes isso, choca um bocadinho, entre a velha guarda, e os novos, então, mas agora foi um estilo, aquela amiga do Instagram, que só porque, tem 200, 300 mil seguidores,